A Bazaar no Sporting Arca? Abaça a pele dele, bateu o bar, bateu Abaça, abaça Ele tá abaixo, não? Vai ligar a casa da barra Abaça o bar Chealá, mano Estavam vazando bem, ficou Tem uma varga ali na Albatore Lá é uma torsão, né? O que foi? Os caras tinham os cabineiros? Aí o governo já veio, veio lá, desculpa os pés, desculpa os sapatos, sabe? Aí ele ficou lá, veio lá, voltou o caminhão, voltou o caminhão Aí eu, quando ele falava que foi um vago no caminhão, eu falei O que você acha que vale o caminhão? Ah, você sabe quanto vale Eu quero que venha firme o caminhão, só só indivíduo, que ele disse pra mim Que é pra mim Eu fiz quando eu amo e eu te amo Pois meu peço és do meu amor Motorzão 134, né? Motorzão 134, né? Motorzão 134, mano Motorzão 134, mano Que louco, mano Você sabe muito apa- thiência? Que louco, vive só Vamos dar umbisão Quando ordem décadas do fogo até cá Pronto, ele fica no nosso É a pena Europeu Eu quero que tive Para entender Obrigado.